Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando de casa novamente um vídeo que normalmente não estaria na minha grade, pelo menos não no começo da semana. Eu tento postar a cada 10 dias sobre Petro e Vale, porque elas levaram essa alta do Bovespa recente quase que no ombro, foram grandes protagonistas, os bancos não vieram juntos. Algumas outras empresas aqui ou colar representaram um volume interessante, como Klabin, a própria Suzano também deu uma recuperada. Mas pessoal, o protagonismo desse pequeno rush natalino que nós vivemos, estamos vivendo do 102 ao 109 e agora estamos voltando a passos largos para o 106, 105, foram Petro e Vale. Então eu faço questão de trazer para vocês pontos gráficos, tanto de minério de ferro como para Vale. E hoje eu quero trazer só essa figura, essa foto, figura de mercado, índices à vista, todos eles caindo. SP500 caiu, Dow Jones caiu, DAX caiu, UK caiu, Nikkei, Japão caiu e Hansen, Hong Kong também caiu. Por que pessoal? Hoje quem foi o protagonista? Tio Sun. Então a falha ou a derrota política momentânea do Biden no Senado para a passagem e aprovação do seu pacote trilionário que conta com impostos e também incentivos e investimentos. Isso trouxe uma perspectiva de diminuição no crescimento econômico norte-americano, já que esse pacote estava dito e certo que iria passar. Então foi uma surpresa e quando o mercado é surpreendido, toma para baixo. Então tanto na parte esquerda da foto que vocês estão vendo aí, que é real time, pessoal, tempo real, parte esquerda, mercado à vista, parte direita, futuros, ambos caindo. E a gente, como vocês podem ver no canto inferior, nem tão canto assim, mas não deixa de ser inferior aqui, o nosso Ibovespa Futuro caindo um pouquinho mais do que todo o resto. Bom, o que eu quero dizer, pessoal, existe sim uma sensibilidade muito grande brasileira em relação aos Estados Unidos, do mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, principalmente com fluxo financeiro. Porém, a gente tem que ficar muito mais de olho na China para o ano que vem do que nos Estados Unidos, na minha opinião. As notícias que estão sendo precificadas e estão sendo publicadas as norte-americanas não são boas para o mercado, não são boas para o mercado financeiro, certo? Eles lá na economia real estão voando, é pleno emprego, não tem o que reclamar, tá certo? Pleno emprego, o que a reclamação lá é que a demanda foi muito acelerada contra uma produção que não se acelerou ao mesmo passo e aí a inflação está pegando lá. Uma inflação por demanda, tá? A moeda é eles mesmos que criam, então assim, deve-se responder muito rápido a uma política econômica mais contracionista do Fed, que ele aumente a velocidade do tapering de 15 para 30 bi, já anunciou, e que ele termine o tapering em março e comece a subir ali uma, duas, três, quatro subidas de juros aí entre 2022 e 2023, tá? Elevando juros aí a patamares de 1%, por exemplo, tá? Isso, pessoal, vai ser suficiente para acalmar os ânimos da inflação por lá e ainda manter crescimento, tá? Então assim, o que está sendo precificado hoje, muito provavelmente daqui a alguns meses já não será mais. O que a gente tem que ficar de olho? China, tá? Então foi um contrassenso hoje norte-americano sendo um pouco mais contracionista na sua política monetária, enquanto a China foi o oposto, né? Deu ali uma certa empurrada, uma alavancada na sua economia, sendo expansionista, diminuindo aí a taxa de juros, se não me engano. E colocando muito o Estado novamente com o interesse em crescimento econômico, não só outros interesses, tá? Então é importante ver essa disputa de duas políticas monetárias que podem ser antagonistas no ano de 2022. Fed contendo inflação, tá? A China querendo crescer mais. Eu acho que a China deve se manter bem calma até as Olimpíadas de inverno, tá? Passadas as Olimpíadas de inverno, a gente pode vir a ver mais uma rodada de investimentos expansionistas do governo chinês. Eles têm espaço fiscal de monte, tá? Eles não descontavam taxa de juros há um bom tempo, desde abril, maio de 2020, tá? Então sim, 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 a China pode despontar aí como aquecida, tá? E crescendo e Estados Unidos como dando uma descansada para conter aí essa inflaçãozinha. Que na minha opinião, pessoal, a sensibilidade de política monetária aqui no Brasil é de seis a oito meses. Nos Estados Unidos é de dois meses. Então subir os juros ali no próximo tri já vai ter alguma redução de atividade, já vai ter alguma resposta. E o Fed vai estar com isso nas rédeas, sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? Mas hoje a surpresa foi ele, essa derrota, perdão, do Biden. E o Biden um pouco enfraquecido na agenda democrata, tá? Que o mercado já estava precificando como dito e feito, tá? Bacana, é como se a PEC dos precatórios não passasse aqui, por exemplo. Então isso deu uma gelada no crescimento do mercado. E hoje, pessoal, eu falo da Vale. E eu vou começar com os dividendos da Vale aqui, tá? Então vamos colocar... Por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque eu faço um acompanhamento da Vale com vocês aqui, porque ela gerou muitos, muito interesse. E tem muita pessoa física, muito seguidor meu aqui, seguidor aqui, tem a Vale. Então esses são os dividendos da Vale, pessoal, de 2011 pra cá. Vejam que somente no pico, pico, pico do anticiclo do minério de ferro, ali em 2015 e 16, tá? 16 até uma crise além da queda do minério de ferro, nós tivemos uma crise política, tá? E uma recessão econômica depois aqui do pleno emprego, que no Brasil foi em 2014, tá? Então os Estados Unidos hoje estão no pleno emprego, tá chegando muito próximo do pleno emprego. Então é natural que um ano, um ano e meio, lá na terra do Tio San, eles tenham uma contração, um crescimento diminuto, tá? O medo maior é de estague e inflação, mas eu acho que não vai ser o caso, pelo menos não é esse meu cenário base. Estague e inflação é crescimento baixo, inflação alta. Isso pode acontecer com países desenvolvidos e até com a Europa, mas não com os Estados Unidos. Eu acho difícil acontecer por lá. Pessoal, aqui voltando à Vale, então, somente em 2016 foi um ano ruim de dividendo, tá? Os outros anos a gente pode colocar aí de R$0,98 até R$2,89. E agora, né, 2021, é muito abissal, né, extremamente abissal esse dividendo de R$14,52, tá? Então não fiquem mimados com esse carinha aqui, que tá muito acima da média. Mas eu vou trazer uma informação pra vocês no próximo slide, pra que vocês fiquem animados sim, tá? Aqui é só um conhecimento de dividendos, pra vocês verem quanto que o anticiclo, ó, O ciclo das commodities, pessoal, durou até 2011, tá? Finalzinho de 2011 já começou a cair tudo e caiu até 2016. Petróleo e minério de ferro e também outras commodities, tá? Mas vocês vejam que todo o caixa gerado no ciclo, no bonde commodities, ela continuou a pagar bons dividendos em 2012, 13, 14, tá? E até 15. Então o que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse choque de produção e demanda que nós tivemos em 2020, gerou muito caixa, tá? E gerou muita inflação, muito caixa pra Vale, porque foi muito inflacionada as commodities, de maneira muito rápida e ela conseguiu aproveitar toda essa inflação. Então quando eu passo pro próximo slide, é esse, que talvez eu mime vocês, pessoal, deixa eu tirar um pouco do zoom, tá? Que é a dívida em relação ao EBITDA. Então vejam aqui que no último grande ciclo, tá? Que nós tivemos da minério de ferro, começado ali em 2001 e 2002, tá? Mas principalmente apertou ali 2004, tá? Vejam aqui que o EBITDA é o verde, subiu junto com a dívida. A dívida até em momentos oportunos teve ali problemas, 2008 marolinha, tá? 2009 volta a crescer, o mundo todo com injeção de grana, legal. Mas vocês podem perceber que de certa maneira, no começo então desse boom e no final do boom, a dívida andou junto com o lucro operacional, que é o EBITDA, tá? Chegou na crise do minério de ferro, ela tava super endividada aqui, vamos dizer, tá? Com uma dívida muito alta, enquanto que o seu operacional tava derrocando, tá? Chegou até a ser deficitária, mesmo sendo privada, tá? Deficitária em 2014 e 15, tá bom? Então aqui, pessoal, não tem nada a ver com política ou com economia mista, privada ou pública. Empresas de commodities em ciclos de baixa tendem a ter problemas, caso, né, essa seja a foto aqui da sua estrutura financeira, né? Dívida super alta contra a EBITDA caindo. Qual que é a diferença agora, pessoal, que eu vejo, tá? E é pra mimar vocês. É que agora ela desalavancou de maneira estratosférica a sua dívida, tá? Tá? Tá no seu menor patamar em mais de 20 anos quase, pessoal. Mais de 20 anos quase, abaixo aqui de 20 bi. Tá certo? Enquanto o seu EBITDA é recorde. Tá certo? Então hoje a dívida tá em 14 bi. Tá? Voltou a patamares aqui, ó. Traçar uma seta. Ó, voltou a patamares em 2004. 2001. Tá bom, pessoal? Então, creio que vai ter caixa suficiente pra remunerar vocês, acionistas. Eu não sou acionista da Vale, tá? Pros próximos três anos, tá? Principalmente pra 2022. Talvez seja um atrativo pros investidores. A Vale, por isso, tá? E um asterisco. A Vale é muito mais dependente do crescimento chinês do que do norte-americano. Então, se você estiver apostando que a China será expansionista, principalmente depois das Olimpíadas de Inverno, né? Que o Xi Jinping não quer deixar o céu cinza lá durante as Olimpíadas, mas depois não sabemos como que ele vai tratar a economia. Me parece, pessoal, que a Vale ainda tem chance, ou melhor, né? O minério de ferro, que é o próximo slide depois do EVBIT, ainda tem chance de performar bem. Tá? Ainda tem chance de performar bem. Vamos depender da política monetária chinesa. Aqui sobre desconto, o EVBIT, pessoal, que eu trago pra vocês do Status Invest, na verdade, atrás de 2011 pra frente. A média tem sido 19, hoje estamos negociando 3,5 vezes, tá? Mas é porque temos 2019, esquisitão aqui. Então, eu acho que a média vai estar muito mais entre 6 e 8, tá? Então, hoje negociando pela metade, pelo menos, 3,5 vezes. Não tá cara a Vale, tá? Só que, olhar múltiplos fundamentalistas com empresas cíclicas, pessoal, eu não acho legal. O que eu acho legal, perceber se tá barato ou não, seguir a nave-mãe. Quem que é nave-mãe? Minério de ferro, tá? Então, aqui eu postei um vídeo, postei diversos vídeos pra vocês, pra tentar acompanhar o preço do minério de ferro, pessoal. E esse, pra mim, é o gráfico mais importante. Deixa eu diminuir um pouco aqui, pra eu expandir esse gráfico. Ah, não vai adiantar muito. Beleza, tá bom assim. Então, pessoal, o minério de ferro, hoje, chega em um ponto meu, que eu considerava alvo. Lembra que eu tava falando pra vocês, que eu falei muito pra vocês, né? O 87, 60, esse eu posso diminuir. E o 78, 95 pontos de estoque, que todo mundo, toda a indústria de aço chinesa, por mais pausada que esteja, né? Ou com sanções, vamos dizer assim, pra não crescer, tá? Ela vai querer fazer estoque. É uma guerra comercial, essas palavras. É uma guerra política também, né? Política comercial. Então, o falar nem sempre é o fazer. Então, essa ideia de verde, de renovável, né? Pode sim ser algo prático, que vai acontecer de fato. Porém, aos 87, 60, em 2022, o minério de ferro estava barato. Tá? E eu tentei trazer pra vocês, ilustrando esses retângulos. Certo? Que são retângulos pré-pandemia. São preços pré-pandemia, tá? E que voltamos aqui de cima pra baixo. Então, toda essa região dos 87, 60, 78, 95, pra mim sempre foi compra e não venda, tá? E o primeiro alvo e cenário básico que eu tinha, aqui. Chegamos, tá? Chegamos aos 128,10. Chegamos aos 118 e passamos tranquilamente pelos 105, tá? Então, o minério de ferro, pessoal, pra mim, agora, tem no curto prazo, mais probabilidade de dar uma arrefecida, tá? Uma arrefecida. Por que subiu, pessoal? Creio que, lógico, eu dou credibilidade pra análise técnica, mas macro é mais importante, tá? E macro, o que nós tivemos? O governo chinês se preocupando com a economia, gerando, fazendo aquecer agora com política mais expansionista, tá? Então, política monetária chinesa vem pra um lado mais expansionista, enquanto a norte-americana vai pra um lado mais contracionista. A gente vai ter essa dicotomia no curto prazo, tá? No Fed, eu acho que até pelo menos o segundo semestre do ano que vem vai ser bem rock, tá? Já a China é um grande asterisco e é justamente esse asterisco que gera o risco e também gera o retorno, né? Gera o potencial de lucro, porque caso venha pro lado expansionista de fato, tá? O minério de ferro tende a se aquecer novamente, tá? Não a níveis estratosféricos de 210 dólares a tonelada, mas se manter nesse 128, 118 e, quiçá, até ir pro meu último alvo da subida, que é o 152, tá, pessoal? Então, bom nível de minério de ferro, isso ocasiona pra Vale, bom, caixa, ela já tá desalavancada, isso gera pros investidores da Vale, então, a expectativa é bem grande de bons dividendos. Ganho de capital, pessoal, aí a disputa não é o meu cenário base, né? Nem disputa, não é o meu cenário base, tá? Então, a Vale, pra você que comprou antes do dividendo, você além de ganhar o dividendo de 8 reais, consegue ver as cotações voltarem ao seu preço de compra, tá? Ou chegar muito próximo do seu preço de compra, tá? Então, vejam que a data X que desconta o preço bruto do dividendo ou do JCP, ela compensa pra muitos casos, quase todos eles, tá? Porque as empresas que pagam bons dividendos tendem a continuar pagando. O duro é quando a empresa divulga um dividendo enorme, como a Cine, por exemplo, a Cine, né? E aí você não tem muita segurança, não tem um histórico, a Vale não tem um histórico. Esse especial de 14 reais, de 8 reais e que só soma no ano que 14,52, eu quis trazer pra vocês no começo o que não é normal, tá? Então, não fique mimado e mimada esperando isso todos os anos, não. Espere muito mais entre 1 real e 2, 1 real e 2,26 do que 14, tá bom? 8 e por aí vai. Foi o momento oportuno da Vale. Agora, terminando com o gráfico da Vale, pessoal, qual que é o meu cenário básico? Continuo o mesmo. Nessa região atual, é muito mais resistência do que suporte, tá? Muito mais resistência do que suporte e eu continuo com os mesmos pontos, só quis trazer pra vocês, tá? A expectativa muito grande da Vale continuar sendo ótima pagadora de dividendos, tá? Eu acho que a estratégia gráfica de aportes pode ajudar vocês. Eu vejo que o ciclo de baixa da Vale pode chegar no máximo a essas faixas de preço, tá? E no momento, dentro de 77, 76, 75, é a grande treta, tá? É um momento onde a gente vai depender muito menos da Vale e muito mais da China. Ver como que eles vão reportar aí o crescimento do primeiro trimestre, tá? E se a política monetária vai ser expansionista por lá. Então, é um momento de não fazer nada se você tá aportado, tá? Se você tá pessimista com a política monetária chinesa, tá? Aí sim, é um bom aumento mais de venda do que de compra. IFR chega aqui nos 50% e agora vai fechar a semana no asterisco. Vamos ver sexta-feira como que fecha o meu IFR de semanal. Então, precisa a semana pra entender se vai usar os 50% como suporte ou se vai rasgar pra baixo como resistência. Tá bom, pessoal? Então, quis trazer pra vocês o cenário, né? Bom pra dividendo, bom pra Vale no longo prazo, porque tá com as contas muito melhor do que esteve no último boom de commodities, tá? O fato é que a gente depende da China muito pro minério de ferro prosperar. E, bom, acho que no curtíssimo prazo a China não vai reportar nenhum grande crescimento, nenhuma grande política. Eles têm uma olimpíada lá pra seguir e a Vale pode ceder um pouquinho. E eu trago pra vocês aqui até onde ela pode ceder, tá? Pra trazer também expectativa de queda aí. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.